Música Olá, transportadores, bem-vindos novamente ao programa Cepel Pena Gémen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República, Francisco Guterres Lolo, condecorou 15 estrangeiros dos estados de uma organização no âmbito da comemoração dos 20 anos do referendo. Estas condecorações visam reconhecer os esforços e contributos das individualidades e instituições internacionais para o processo da independência. O Estado de Timor-Leste reconheceu a dedicação das 15 individualidades estrangeiras dos dois estados e uma organização com a medalha de Ordem de Timor-Leste e o colar de Ordem de Timor-Leste na cerimônia do 20º aniversário da Consulta Popular, de 30 de agosto, em Tacitolo. O objetivo destas condecorações visam reconhecer o contributo destas individualidades, organizações e estados para o processo da independência de Timor-Leste. O Estado timorense condecorou também a Assembleia da República Portuguesa com o colar de Ordem de Timor-Leste. Na mesma ocasião, Timor-Leste condecorou ainda dois cidadãos portugueses, o ex-secretário do Estado dos Assuntos Europeus, Fernando de Oliveira, e António Sampaio, atual jornalista da Lusa, destacado em Timor-Leste. Fernando de Oliveira assumiu um papel muito importante nas negociações do Acordo de 5 de Maio, que posteriormente conduziu ao referendo. Olha, faz hoje 20 anos, eu estava em direto, como responsável no Ministério dos Jogos Estrangeiros pelas relações de Timor e pelas negociações, estava no Ministério, estava na RTP portuguesa, na televisão portuguesa, em direto, a comentar o referendo. E depois de ter passado um dia, 30 de Agosto de 1999, com uma enorme apreensão, com medo do que as milícias poderiam fazer, foi com um enorme orgulho e uma enorme emoção que viu o povo de Timor a vir, sem medo, em peso, votar pela primeira vez a escolher o seu futuro. Ao fim do esforço enorme que foram as restrições, foi um momento que eu nunca esquecerei, foi um momento verdadeiramente fundador e um momento que nos faz acreditar na humanidade. Quero, por isso, aproveitar esta ocasião para agradecer ao Presidente de Timor, ao Presidente Saneira Guzmão, que me convidou para estar aqui hoje, a honra que me fizeram e dizer que não há nenhum sítio do mundo onde eu gostasse mais de estar hoje do que aqui. Exatamente, esta condecoração, para mim, é como uma expressão material desse sentimento de satisfação, de orgulho que eu tive quando vi o povo de Timor a votar e que representou para mim, e esta condecoração também é uma expressão disso, a maior recompensa que eu tive em toda a minha vida profissional por ter feito as restrições de Timor ao nível diplomático e que foram de longe a mais importante tarefa que eu tive na minha vida. O atual jornalista da Lusa, António Sampaio, escreveu milhares de notícias sobre Timor-Leste desde 1990 para os mídias portugueses. O jornalista foi correspondente dos órgãos de comunicação australianos, nomeadamente Grupo News Limited de Australiã, SBS Rádio e Televisão. António Sampaio foi o primeiro jornalista que entrevistou José Ramos Horta depois do anúncio do Prêmio Nobel em 1996. Em 1991 e 1992, o jornalista trabalhou com José Ramos Horta para garantir a publicação de notícias sobre Timor às agências internacionais através da East Timor News Agency. Estou muito orgulhoso, é muito especial receber a condecoração das mãos do presidente timorense e também recebê-la aqui em Tacitolo, que é um sítio muito marcante. Esteve aqui o Papa João Paulo II há 30 anos, foi aqui que foi restaurada a independência e é agora aqui que se celebra 20 anos de referendo. Estou muito orgulhoso e eu acho que é um dia especial para receber o que é uma condecoração especial. Eu acho que todos os jornalistas que trabalharam aqui ficaram sempre muito próximos à questão de Timor. A questão de Timor mexeu muito com os jornalistas e o trabalho dos jornalistas foi muito importante para ajudar a libertar Timor. Por isso eu acho que é importante que hoje outras colegas também tenham sido homenageadas porque é importante reconhecer que o jornalismo bom continua a ser necessário para o país, para o futuro e para consolidar tudo. O estado timorense atribuiu ainda a Ordem de Timor-Leste ao Conselho Australiano de Sindicatos do Comercio, a Kalida Tazurensuk da Tailandia, Michael Hothman da Austrália e aos quatro membros da Seed of Hope e Stimor Flaxers da Inglaterra. Timor-Leste condecorou também a americana Mary Colvin e as holandesas Irene Sleck e Minka Nisus, jornalistas que estiveram em Timor-Leste em setembro de 1999 para cobrir a violência que se seguiu após a consulta popular. O governo timorense atribuiu ainda o colar de Timor-Leste ao ex-presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, ao ex-secretário das Nações Unidas, Kofi Annan e ao governo de Vanuatu. O Papa Francisco fez um apelo à reconciliação fraterna em Moçambique e África numa mensagem em vídeo divulgada pela Igreja Católica em conferência de imprensa em Maputo. O Papa vai visitar Moçambique de 4 a 6 de setembro. Para as armas se calarem de vez em Moçambique, só há um remédio. Reconciliação fraterna em Moçambique e na África inteira. Única esperança para uma paz firme e duradoura. Cinco dias antes de chegar a Moçambique, o Papa pede um cuidado especial. Abramos os nossos corações aos outros, especialmente aos pobres e necessitados. A campanha eleitoral arranca no sábado, por isso a Igreja faz um apelo. Não podemos misturar as coisas. Não podemos misturar as coisas. Será num período de campanha. E o Santo Padre vem para encontrar o povo moçambicano, todo ele. E como nós escutamos no vídeo, um povo que vive a esperança e que busca verdadeiramente a reconciliação. Após ciclones devastadores e com violência no norte, Cabo Delgado, a missa campal com o Papa será emotiva. Nós estamos a falar, a trabalhar também com um número de 60 mil. Então, pode ser que haja 90 mil, não 60 mil que queiram ir. Gente de todas as províncias e de várias religiões é esperada para ver e ouvir o Papa em Maputo. A Igreja Católica apelou em Maputo para que não se faça campanha eleitoral durante a visita do Papa Francisco a Moçambique de 4 a 6 de setembro. Querido povo de Moçambique, dentro de poucos dias, terá início a minha visita ao vosso país. E apesar de não poder deslocar-me para a lema da capital, o meu coração alcança e abraça a todos vós com um lugar especial para quantos vivem atribulados. Desde já, vós queria deixar esta certeza. Estáis todos na minha oração. Aceio pelo momento de vos encontrar. Tal como eu recebi e agradeço o convite do Senhor Presidente e dos meus irmãos bispos para estar convosco, assim estendo o convite a todos vós, para vós unir-des a minha oração, a fim de que o Deus do Pai de todos consolide a reconciliação fraterna em Moçambique e na África inteira, única esperança para uma paz firme e duradoura. Terei alegria de partilhar diretamente convosco estas convicções e também de verificar como cresce a sementeira feita pelo meu predecessor, sr. João Paulo II. Esta viagem permitir-me encontrar a comunidade católica e confirmá-la no seu testemunho do Evangelho, que ensina a dignidade de cada homem e mulher e exige que abramos os nossos corações aos outros, especialmente aos pobres e necessitados. Queridos irmãos e irmãs, sei que muitos estão a trabalhar na preparação da minha visita, inclusive com a oferta dessas orações e de corações, lhes agradeço. O presidente da Assembleia da República Portuguesa disse que Portugal vai continuar a apoiar o desenvolvimento do Timor-Leste. O apoio será especialmente nos setores da educação e formação, consolidando a amizade entre os dois países e povos. Ferro Rodrigues, em representação do presidente da República de Portugal, foi recebido no aeroporto Nicolau Lobato pelo ministro de Estado na presidência do Conselho de Ministros, Agil Pereira. O presidente da Assembleia da República disse trazer uma mensagem do presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, a qual revela que a amizade entre os dois países se tem traduzido ao longo dos anos, não apenas por palavras, mas por atos, e espera que continue a ser cada vez mais forte. É para mim, como presidente do Parlamento Português, uma grande emoção, uma grande honra estar aqui presente nestas comemorações, desta evocação dos 20 anos do refereno, que tanto marcou esta nação, e eu penso que hoje em dia estão reunidas as condições para que haja um desenvolvimento ainda maior do Estado democrático, um investimento forte na educação, na formação e na cultura, e também criaram-se condições para que arranque o desenvolvimento socioeconómico inclusivo. Isso são realmente as três áreas em que Portugal tem tido uma participação e vai continuar a ter, depois do acordo que foi assinado há dois meses entre os dois governos, e, portanto, estas comemorações marcam também, esta evocação marca também uma evocação da grande amizade que une os dois povos e os dois Estados. Fiquei muito emocionado e grato, é evidente que é uma emercisa essa condecoração para a Assembleia da República, não é uma condecoração pessoal, é uma condecoração institucional. A Assembleia da República tem tido um papel muito importante no fortalecimento do Estado democrático aqui na República Democrática de Timor-Oeste, com uma grande articulação com o vosso Parlamento de Timor e com a formação de quadros e a criação de muitos instrumentos de cooperação entre os dois países. E, portanto, é uma grande honra e fico muito grato em nome da Assembleia da República. O ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho, disse em Dili que Portugal está disponível para continuar a apoiar Timor-Oeste no setor da defesa, inclusive no processo de formação da Autoridade Marítima Timorense. Cravinho falava aos jornalistas depois de ser recebido pelo seu homólogo, Filomeno Peixão, no aeroporto Nicolão Lovato, em Dili. Vamos ter uma reunião com algum tempo para passar em revista todos os aspectos da cooperação, técnica militar entre Portugal e Timor. O nosso compromisso com Timor é um compromisso de longo horizonte, um horizonte muito prolongado, de maneira que estamos sempre disponíveis para ver com os parceiros timorenses como é que nós podemos aprofundar, melhorar a nossa cooperação. Eu estou disponível para o ouvir, quero ouvir da parte do meu homólogo quais são as ideias que têm, quais são as necessidades que sentem e a nossa disponibilidade é total. Temos uma grande abertura para apoiar, quer seja na área marítima, quer seja também na componente terrestre. Portanto, primeiro quero ouvir e depois com certeza que vamos identificar as formas de corresponder àquilo que sentem ser as maiores necessidades. Filomeno Peixão também destacou os laços entre os dois países, considerando prioritária a questão marítima, especialmente a exploração de petróleo e gás na Costa Sul. É importante, sincero, na medida que tem a acompanhar os acontecimentos lá da Costa Sul, sobre a exploração de petróleo e gás, e achamos que isso é um trabalho prioritário e vamos debater isso com o ministro de Portugal. Portugal é um parceiro importante na área da defesa contra o imorulista? É importantíssimo, importantíssimo na medida em que ainda temos os laços que nos unem, os laços culturais, temos a língua, de modo que Portugal sempre contribuiu desde o início até agora e esperemos que, como já disse hoje o ministro, vamos ter um trabalho a longo prazo. O líder timorense que estava em prisão domiciliaria em Zecarta no momento da votação homenageou Ian Martin, chefe da UNAMED. Sanana Guzmão recordou o trabalho feito depois do voto pelas Nações Unidas para ajudar a estabilizar o país. A placa que foi descerada no edifício das Nações Unidas em Dili foi colocada em memória dos que perderam a sua vida na busca da paz, justiça e desenvolvimento em Timor-Leste. A sua mensagem inclui ainda palavras de Kofi Annan proferidas no dia da restauração da independência de Timor-Leste a 20 de maio de 2002. A placa homenageia timorenses como analemos, que foi uma dos muitos delegados eleitorais da UNAMED em 1999, no referéndum em que os timorenses escolheram a independência. A cerimônia contou com a presença de atuais e antigos funcionários das Nações Unidas em Timor-Leste, incluindo três dos que, durante mais tempo, acompanharam o país, Francesc Wendrell, Tamrat Samuel e Ian Martin. Entre os homenageados esteve também Sérgio Vieira de Melo, o brasileiro que liderou a administração transitória da ONU em Timor-Leste. Morreu a 19 de agosto de 2003, juntamente com 22 colegas, quando a sede das Nações Unidas, em Bagdad, foi atacada. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, aceitou o pedido feito pelos seus apoiantes e anunciou que vai ser candidato às eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro. Um, dois, três, eu aceito o pedido de uma hora. Afirmo, afirmo, hoje e aqui perante vós, meus irmãos e pobres da Guiné-Bissau, e é por nós, para organizar os vossos anseios, continuando junto a fazer nesta terra um grande país, que é o seu candidato às eleições presidenciais 24 de novembro. Os incêndios na Amazônia representam um risco para a saúde, incluindo doenças respiratórias, especialmente em crianças. A afirmação é da Organização Mundial de Saúde. A floresta tropical, que abriga 30 milhões de pessoas, tem um ecossistema frágil que fornece alimentos e água vitais, mas estão ameaçados, disse a diretora de Saúde Pública da Organização Mundial de Saúde. Os incêndios na extensa floresta amazônica do Brasil diminuíram um pouco desde que o presidente Zair Bolsonaro enviou as Forças Armadas para ajudar a combater as amas no último sábado. As pessoas que moravam perto das áreas incendiadas foram evacuadas e nenhuma morte foi relatada, disse a diretora em entrevista na sede da Organização Mundial de Saúde. Os residentes naquelas áreas, que sofrem de doenças respiratórias, poderão ver gravadas as suas condições de saúde devido à poluição do ar. Os incêndios florestais, que assolam a floresta amazônica, detetados pelo Centro de Pesquisa Especial do Brasil, subiram este ano para 72.843. António Costa agradeceu a Carlos Moedas ter sido um incansável defensor dos portugueses e de Portugal enquanto membro da Comissão Europeia. Este comissário cessa funções a 31 de outubro. Foi para mim sempre um motivo de grande satisfação testemunhar todos os elogios que ouvi de todos os meus colegas e o enorme reconhecimento que em toda a Europa encontrei ao excelente trabalho desenvolvido pelo Carlos Moedas enquanto comissário responsável pelas áreas da Ciência e da Inovação. O Carlos Moedas foi um incansável defensor dos portugueses e de Portugal em todas as circunstâncias. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim poder trabalhar com o doutor Carlos Moedas ao longo destes anos. O país deve-lhe muito. Seguramente, um dia que escreva as memórias, poderá contar aquilo que hoje ainda não devemos contar, mas em todas as circunstâncias e algumas muito difíceis que vivemos nos últimos quatro anos, o doutor Carlos Moedas foi absolutamente essencial. Muito obrigado, porque realmente foram anos de trabalho conjunto em prol de Portugal. Fico também muito contente por tudo aquilo que se passou na ciência em Portugal, pensar que quando cheguei, Portugal só tinha à volta de 500 milhões de euros em termos de fundos de ciência e quando vou deixar esta minha posição como comissário europeu, Portugal já estará nos mil milhões de euros em relação aos fundos da ciência. É esse um bocadinho o meu legado, mas sobretudo hoje estou aqui para agradecer ao senhor primeiro-ministro a relação que tivemos durante estes quatro anos e tudo aquilo que conseguimos construir para a imagem de Portugal em conjunto. Muito obrigado, senhor primeiro-ministro. O primeiro-ministro português excusou-se a revelar qual a pasta atribuída à Elisa Ferreira na próxima Comissão Europeia, mas António Costa assegurou que aquela irá corresponder aos interesses próprios de Portugal. O compromisso que temos é que será a Fazenda da Comissão a anunciar as pastas dos diferentes membros da Comissão e não é pela nossa parte que respeitamos esse compromisso. O único que posso dizer é que é uma pasta onde seguramente a senhora Elisa Ferreira fará um excelente papel e que é uma pasta que corresponde àquilo que também são os interesses próprios de Portugal no contexto da União Europeia e no contributo que podemos dar para o desenvolvimento da Europa. Tive duas conversas pessoais com a senhora presidente e de facto confirmei que haveria condições para, com uma equipa de pessoas experientes e qualificadas, mas sobretudo pessoas unidas em torno daquele programa, nós darmos neste momento um salto positivo na agenda europeia e sairmos de uma certa desorientação em que eu acho que a Europa recentemente, e sobretudo depois da crise, caiu e que perturba muito os europeus e quebrou um pouco essa perturbação, essa falta de orientação, quebrou um pouco a relação até efetiva dos cidadãos europeus com o próprio projeto. O primeiro-ministro português apresentou o modelo da intermunicipalização da sociedade de transportes coletivos do Porto como um excelente exemplo de uma efetiva reforma do Estado e de combate às alterações climáticas, duas das prioridades do governo na atual legislatura. António Costa considerou hoje que a intermunicipalização da STCP cumpre duas das prioridades do governo. Se por um lado contribui para o combate às alterações climáticas, por outro é um exemplo de uma efetiva reforma do Estado. O primeiro-ministro presidiu a assinatura do Memorando de Entendimento no Porto. É um excelente exemplo da efetiva reforma do Estado, de que tantas vezes fala, mas que tão poucas vezes se concretiza. Ora, aqui temos um excelente exemplo do que é a reforma do Estado. As seis autarquias da área metropolitana do Porto compartem assim a gestão da STCP, no que para o governo não é mesmo um passo corajoso. Estão mesmo de parabéns as seis autarquias por terem em conjunto assumido esta responsabilidade. Ela é natural, mas é sempre um passo, mais um passo. E este é um passo corajoso. E, desculpem lá, mas acho que também nós, governo, estivemos muito bem neste processo. Costa e Matos Fernandes foram ainda assim recebidos com um protesto dos trabalhadores da STCP que se queixam de não ser tidos nem achados no processo. Nós, infelizmente, não fomos mesmo ouvidos. Há imagem de outros processos, de quando a concessão a privados, a quase a transferência, mas aqui só da operação. E agora, da transferência da propriedade, não fomos ouvidos. Apesar de termos pedidos instantaneamente, este governo, as primeiras vezes que falámos, depois da passagem da alteração do governo, foi a criticar o anterior governo por não ter envolvido os trabalhadores e fez exatamente o mesmo. Não envolveu, em momento, alguns trabalhadores. O protesto dos trabalhadores terá sortido e feito. Está já agendada uma reunião com o ministro do Ambiente. O Automóvel Clube de Portugal lançou uma campanha que alerta para a necessidade dos utilizadores de trotinetas e bicicletas elétricas usarem capacete como medida primária para a sua segurança na via pública. Este é o Alberto, que acha que a candidata de capacete é uma seca e estraga-lhe o estilo. E este é o Inácio, que apesar de achar piada às trotinetes, gosta de pensar pela sua cabeça. As trotinetes não são um brinquedo, são um meio de mobilidade suave que já existe em várias cidades. Não está regulamentada em uma cidade, o que é lamentável. E, portanto, o que nós pretendemos com esta ação é sensibilizar as pessoas de que, efetivamente, têm que usar capacete ao usar as trotinetes. E sensibilizar também quem aluga trotinetes que deve ter capacetes para alugar ao lado das trotinetes, como em todos os países. Nos países civilizados, as câmaras e onde há trotinetes que são utilizadas, as pessoas todas usam um capacete por uma questão de precaução. Em Portugal não usam porque pensam que é um brinquedo e, portanto, já tivemos 16 mortes este ano, que é lamentável, nas trotinetes. E, portanto, o que nós pretendemos exatamente é sensibilizar as pessoas para que usem o mais possível os capacetes quando andam nas trotinetes. A PSP tem as mãos atadas, porque, no fundo, a PSP quer fazer cumprir a lei, mas não pode por causa de uma decisão da Autoridade Nacional de Segurança do Real para obviar completamente ridícula, baseada numa lei de 1940 ou 1900 e qualquer coisa, em que, na altura, não era preciso usar capacetes, foi quando as bicicletas entraram em Portugal, e, portanto, a PSP está de mãos atadas. E isso é que é lamentável que a PSP não possa, efetivamente, cumprir a sua missão, que é proteger os cidadãos. Há aqui uma palavra muito especial, é que a maior parte das pessoas nem encara a circulação dos trinetes como se fosse um brinquedo. Estão habituados, desde pequenos, a receberem uma prenda, uma trotinete, uma bicicleta, e pensam que a partilha do espaço público, da via pública, resta, pelo menos, os princípios que a circulação dentro de um espaço privado em que não há os outros perigos, não há coexistência com outros meios de transporte. E isso é fundamental, é alertar para essa necessidade. O capacete, apesar de não obrigatório, como já foi referido, não tenho qualquer dúvida que ela contribui para a segurança. Uma queda sem capacete, sensivelmente, provoca mais danos do que se for uma queda com capacete. Têm sido detectados muitos condutores de trotinete a conduzir sobre a defesa do álcool. Outra das situações que nos deparamos todos os dias é a circulação pelos passeios, que é, de repente, proibido. Os condutores de trotinete devem utilizar as pistas destinadas a esse fim ou, então, a via de trânsito o mais à direita possível. É os estacionamentos, estacionamentos bloqueando totalmente a passagem dos peões e são esses os comportamentos que mais têm sido algo de atuação por parte da Polícia de Segurança Pública. Ou seja, Alberto, pensa pela tua cabeça. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpenas GEMEN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri